Integração com o laticínio viabilizou a criação de suínos em Teresina. A retrospectiva 2021 mostra agora que o segredo foi o aproveitamento do soro do leite na Pocilga. Na fazenda Monte Santo, a vacaria foi desativada. Os currais do centro de manejo do gado leiteiro viraram baias e hoje abrigam os cavalos da fazenda. A sala da Ordenha, que chegou a registrar produção diária de 2 mil litros de leite, ficou só mesmo na lembrança do proprietário, um apaixonado criador de vacas leiteiras. Por que o senhor desistiu da criação de gado? Eu desisti pelo desestímulo da criação de gado, centro gado leiteiro. Primeiro, mão de obra especializada. Segundo, ou esse negócio de você fazer pasto rotacionado é muito bom. Mas hoje fica inviável pelo preço da energia que é cobrado. Mesmo você com subsídio, você faz. Mas não é porque eu acabei agora que eu não tenho vontade de recomeçar de novo. E estou fazendo toda a minha estrutura de novo para recomeçar. Agora quero recomeçar com a minha paixão. O gado gesso. Que é o gado gesso. Dá saudade, sabe? Dá saudade demais. Foi uma... Eu só me desfile do meu plantel de gesso. Por quê? Porque na época nós fornecíamos leite tipo B para a Convale. A Convale teve aquele problema que o pessoal aqui acha que cooperativa... É dos cooperados. Cooperados, mas os cooperados também tem que saber que tem que tratar ela como indústria, como qualquer empresa, como qualquer outra coisa. Então o que é que aconteceu? Quebraram ela e eu fiquei no mato sem cachorro. Já tinha toda a estrutura, já tinha essas... O forço, já tinha tudo. Mas aí eu parti para pasteurizar meu próprio leite. Leite. Pasteurização com pasteurização lenta. Então eu mesmo que comecei, eu mesmo que pasteurizava, eu mesmo que entregava, eu não tinha tempo para ficar tomando conta do gado. E por ironia do destino, a desativação da vacaria acabou impulsionando o laticínio, a indústria, que fica na fazenda Monte Santo. Dos 11 laticínios em operação no Piauí, apenas um opera com a pecuária leiteira e a indústria. Hoje, esse modelo parece não dar mais certo. Aqui mesmo, para manter a indústria, a vacaria foi desmontada. E quem dá a explicação sobre esse fenômeno é o presidente da Câmara Setorial da Pecuária Leiteira, o Antônio Carlos Júnior. Por que é melhor ou só manter a pecuária leiteira ou só a indústria, como acontece aqui na Monte Santo? Elevaldo, hoje, por exemplo, nós, vacaria tem que ser encarado como uma empresa e uma empresa que precisa de muita, muita dedicação. E o laticínio, da mesma forma, certo? Então, a grande maioria dos empresários do setor de industrialização de leite acabam optando por trabalhar só com o beneficiamento. Por quê? Porque não conseguem dar a atenção devida à vacaria. E como qualquer empresa, se você não trabalhar em cima disso, ela acaba gerando prejuízo. E de onde vem o leite que hoje mantém a indústria? Hoje nós estamos captando na região de São José do Divino, certo? Aqui, região norte do Piauí. E também pegamos no Maranhão, na região de Bernardo Mearinho. O Antônio Carlos Júnior é da nova geração da fazenda e explica a integração com a suinocultura. Nós agregamos a suinocultura porque nós queríamos matar dois coelhos com a cajada só, certo? Nós já tínhamos a produção de queijo, onde gera o soro, que é utilizado na fabricação das bebidas lácteas, na ricota, mas mesmo assim ainda tinha excesso. E soro é o quê? É um contaminante altíssimo para solo. Então nós tínhamos que dar um fim nisso. Aí optamos pela suinocultura, por conta o quê? Que já agregamos até mais valor na produção. A base da integração está neste tanque de resfriamento. É o soro do leite não aproveitado no laticínio. O Rafael participa de perto do novo negócio. Ele também é da nova geração da família carneiro. E só tem elogios ao soro que sobra da indústria. Rafael, como surgiu a ideia de aproveitar o soro que sai da indústria do laticínio em outra atividade da fazenda? Nós iniciamos a produção do queijo para obter o soro, já com essa finalidade de ser aproveitado o soro. A gente tem a nossa parte de produção do queijo e fazemos a bebida láctea fermentada, que a utilização dela, uma das matérias-primas principais, é o soro. Com a demanda, com o aumento da nossa produção, a nossa bebida láctea passou a não consumir totalmente o soro. Foi daí que tivemos a ideia da alimentação dela para a suinocultura. E o valor do soro em termos nutricionais, em termos de qualidade? O soro é muito rico em proteína. Apesar do teor proteico ser baixo, é uma proteína muito nobre. É uma proteína que chega a ser mais, o valor proteico maior que a soja. O soro que vem da indústria sai desta caixa, ao lado da pocilga, e abastece todo o plantel. É só ligar a torneira e os leitões fazem a festa. A suinocultura na fazenda Monte Santo começou como atividade de terminação da atividade. Ou seja, os leitões eram criados do meio do ciclo para frente, já para a venda no mercado. Mas o negócio deu tão certo que hoje o ciclo fechou. E a fazenda já está produzindo os próprios leitões, que são criados desde o nascimento até a hora da venda. O sabor diferenciado na carne, isso não estou falando em basado em nenhum estudo científico. Estou falando na prática da gente, que é consumidor, do que a gente produz e dos nossos clientes. Gente que procura, que nos procura depois de encontrar a primeira vez, nos procura e pergunta e se propõe até pagar um pouco a mais do que o preço de mercado pelo sabor diferenciado que a alimentação, a ingestão do soro proporciona na carne. Então é uma experiência que podemos afirmar com todas as letras. Já deu certo? Já deu certo. A criação de suínos é acompanhada pelo proprietário da fazenda. O pecuarista Antônio Carlos Carneiro, já acostumado com a lida diária da vacaria, agora dedica atenção especial aos leitões. O negócio vai indo tão bem que o plano agora é aumentar o plantel. Como surgiu a ideia de uma fazenda em que a principal atividade é o laticínio e a pecuária leiteira também ter espaço para suinocultura? Bem, começou pelo seguinte, nós tínhamos o queijo de coalha, o queijo, tinha o soro. E o soro servia tanto para a indústria, para o fermentado, mas a demanda de soro era maior. E nós não podemos botar soro fora, porque senão ele contamina o solo. Aí veio a ideia, para fazer o que? Vamos comprar leitões para fazer terminação. E nós vamos comprando leitão, vamos comprando leitão e fazendo terminação. Só que hoje eu estou mudando, pegando, fazer a minha recria também. O que é? Comprei matrizes para botar, por quê? Porque os meus fornecedores de leitões, é aquele pequeno, aquele que tem cinco, seis porcas, e eles fazem a porca para criar os leitões e vender os leitões. Mas como o preço dos insumos da ração está muito caro, há um desestímulo e eles estão deixando de falar. Então a opção, como eu tenho isso aqui, eu optei para produzir os meus próprios leitões. Mas não deixo de comprar também, não. E a experiência do soro aqui na Pós-Silva? Não, a experiência do soro veio desde Pernambuco. Porque Pernambuco, aquela região de Arco Verde, Pesqueira, essa ladinha, todo mundo que tem o que fazer o seu queijo, ele tem sua Pós-Silva. Ah, pera. Está entendendo? Aí daí veio a do soro. E aqui os leitões, pelo movimento, aceitam bem o soro, né? Aceitam bem demais. Você viu por aqui que só é abrir ali, que eles só faltam se matar para tomar o soro. E o resultado compensa na hora da venda, na hora da formação do animal, do peso final? Compensa demais. Porque 80% da minha ração é o soro. E o soro é um subproduto do laticínio, que a gente não pode colocar fora. Então a gente aproveita ele todo na ração dos pocos. E como tem sido a sua experiência pessoal? Veio a pandemia, parou tudo, você ficou meio preso aqui na fazenda, mas veio a Pós-Silva. A Pós-Silva veio hoje. Valeu a pena? Valeu sim, porque quem toma conta da Pós-Silva sou eu. Então é uma terapia para mim. Eu sempre fui acostumado a trabalhar. Nunca ficar sentado em casa ou ficar sentado em escritório. Eu gostei sempre do campo. Então, foi uma maneira de eu me erguer. Eu estava quase entrando em depressão. Aí comecei a montar isso aqui de novo. Porque de manhã eu me acordo, venho para cá, boto o soro, lavo. Eu quero, só eu sozinho que faço tudo esse manejo. A única coisa que eu fiz foi automatizar todo o negócio. Antigamente era na mangueira que eu estava aqui. E agora não. Agora vem de lá, cai nessa caixa aqui. Daqui eu só abro o registro e vai cair no soro. Gravidade, né? Gravidade. No agronegócio, a integração mostra que pode ser rentável quando bem planejada. O soro do leite, que seria lixo na fazenda, vira ração nobre que sustenta a sua inocultura. É uma questão de planejamento e criatividade, que no final acaba dando tudo certo. A gente vai cair no soro do leite, que no soro do leite.